... Gente, boa tarde! Hoje eu vou falar de mais um álbum clássico do rock progressivo Viagem ao Centro da Terra Do tecladista do IES Ricky Wakeman Essa imagem aqui que vocês estão vendo Ricky Wakeman Cabelo comprido, louro, uma capa aperteada E muitos teclados e sintetizadores ao redor Quando eu vi isso pela primeira vez, final de 75 E com a música principalmente, eu fiquei encantado Eu tinha aí 11 anos, nunca tinha ouvido falar Ricky Wakeman veio do Brasil, tocou no Rio de Janeiro, Natal de 75 E a Globo transmitiu Foi a turnê desse disco e mais o disco posterior As lendas do Rei Arthur A Ricky Wakeman, já falei sobre ele Foi o primeiro músico de que eu fiquei fã na vida Eu tive interesse grande de conhecer o IES em função dele Os demais eu não conhecia De uma família de músicos Chegou a ter uma banda da família dele, The Wakeians, algo assim Depois fez parte do Strobs, uma banda inglesa Não sei se ele participou de mais alguma banda, acredito que sim E ele entrou pro IES no lugar do tecladista Tony Kay No IES Album Não, no Fragile Uai, eu tô em dúvida agora? É, realmente eu tô em dúvida Se foi em 71 no IES Album Ou foi no Fragile Não, foi no Fragile IES Album que entrou foi Steve Howell IES Album ainda é com Tony Kay Eu acho que isso mesmo, vocês me desculpem Para não falar de IES, ficar confuso sobre isso é meio bobeira Esse álbum aqui, ele é muito bonito É um clássico do rock progressivo Eu já o conhecia desde 74, mas comprei em 81 Vendeu demais no Brasil, vendeu demais no mundo O Rick Wakeman ficou muito bem economicamente em função desse álbum Olha a qualidade do material Foram poucos os álbuns que eu vi A ponto assim de ter folhas no encarte E no Brasil não fizeram a lambança de sempre Essa edição aqui é um pouco mais tarde Acredito aí que de... Bom, aqui tá dizendo 74 Mas me parece que já era uma reimpressão Alguma coisa assim Não acredito que eu tenha comprado um álbum Que já tinha sete anos de lançamento Da primeira, entre aspas, edição Então vocês podem ver A história de Jules Verne É bastante conhecida Uma das ficções científicas do século XIX O professor Arnitz Sacknissen Entra, vai na Islândia E começa a caminhar em direção ao centro da Terra Lógico que ele não chega lá Eu já li esse livro Quando eu tava na oitava série Outro ao nono ano Tinha uns 14, 15 anos Li outros do Jules Verne também Não achei o livro na época muito interessante Porque eles se perdem Aí fica a descrição deles descendo As fendas e tal Onde eles encontram Lógico que eles não chegam no centro da Terra Eu achei meio frustrante Comparado com outros livros do Jules Verne Como o Miguel Strogoff, por exemplo Que eu adorei Da Terra à Lua Gostei muito também Os dois volumes Mas aqui no caso Tem as letras Foi uma super Ultra produção Com orquestra Em todas as apresentações Tinha orquestras Aqui foi a Sinfônica Brasileira Que acompanhou Tem vídeo Da turnê dele na Austrália E quem narra a história Tem até narrador Foi um ator que fez Blow Up Do Antonioni Chamado Dave Hemings Uma voz grave Muito boa E esse é um disco Que atingiu mesmo O grande público Pessoas que eu conheço Que não tem assim noção Rock progressivo Ou nunca compõem O grande interesse Sabe desse disco Do Rick Reitman E eu vou colocar Para vocês ouvirem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Eu tenho o CD também, o CD eu comprei ainda na Dex 80, mas reouvindo o vinil agora, mais de 30 anos depois, a gente até gela, né, o vinil realmente, mesmo com estalo, vinil nacional de 74 e tal, ele tem um peso, ele tem uma profundidade, o som é meio tridimensional, realmente é melhor do que o som de CD, assim, pra quem conhece ainda mais a música, né, as nuances e tal. Esse disco foi muito criticado por quem detestava rock progressivo, né, sempre houve na imprensa, em parte do público, mas na imprensa, uma birra com rock progressivo, né, a rock progressivo elitista, ah, o rock progressivo não é emocionante, não dá pra dançar, né, não tem punch nas músicas, né, é soporífero, etc e tal. A crítica a esse trabalho foi muito assim, né, a capa dele, a orquestra, né, a narração, então ele foi considerado uma coisa às vezes meio rococó, meio pomposa, né. Eu não conheço nenhum fã de rock progressivo que ache isso daqui que está entre os 10 melhores dias de progressivo, né, há outros que preferem, por exemplo, eu gosto mais do Tony Banks, tecladista do Genesis, do que o Rick Wakeman, em relação ao trabalho deles, né, o Rick Wakeman é um grande virtuoso, né, ele toca bem demais, toca rápido e consegue tocar um sobre 64, umas coisas assim, né, lembra bem o List, né, mas o, o, e há aqueles que consideram também que esse álbum extrapolou e exagerou. É um álbum muito bom de ouvir, ele tem as características do rock progressivo, tem uma temática, tem uma continuação, né, a, então eu recomendo, né, quem queira conhecer, isso daqui é um clássico, né, é um disco quase obrigatório. Não sei se ele está em catálogo lá fora, né, como todos ou como muitos álbuns de rock progressivo de artistas que já estão muito tempo longe do seu apogeu, né, do seu auge, tem aquela coisa, aquele apelo comercial, não só de ficar sempre tocando no show, que é normal, vai tocar a vida toda mesmo, os principais discos e músicas, como tem aquela coisa do tipo assim, ele tem CD ou álbum, é, o retorno da viagem ao centro da terra, né, mas é bem igual o Michael Defield fez com o Tibular Bells, que tem uns 5 ou 6 Tibular Bells, né, o Rick Wakeman também tem alguma coisa, não nessa proporção, é, mas a Steve Reck, a gente também faz isso em relação ao passado, todos eles estão fazendo. Então fica aí a dica, viaja ao centro da terra, né, um marco do rock progressivo, e eu conheci rock progressivo graças a esse cara, Rick Wakeman, obrigado Rick Wakeman, tchau pra vocês, até amanhã.